Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série chamada GTA Sandras, mitos e lendas E o escolhido de hoje, pessoal, se encontra em um local que também é um easter egg do jogo referente a Resident Evil É, e este cara que a gente vai encontrar lá nesse local, ele também é um personagem da série Resident Evil Então vamos lá, tô chegando aqui no local Tá sendo um carro bonitinho aqui Chegamos na Zombotec A Zombotec, galera, é uma referência à Umbrella Corporation do Resident Evil, certo? E aí tá escrito o seguinte, ó Zombotec Sinistro zumbi Pesquisa de vírus Uma corporação de pesquisa de vírus Sejam bem-vindos, visitantes Bom Vamos entrar aqui então E ver se a gente encontra aí esse tipo de personagem Muito louco, cara E ele possui uma Milling Gun E uma Bazuca É, eu acho que vocês já adivinharam aí quem é que é, né? Bom, cadê esse desgramento? Dá uma volta aqui Ó, tá lá atrás já, ó Se escondeu ali atrás do pilar É o Nemesis, velho Olha só que foda Ih, ele é fraquinho, ó Tá morrendo já Aê, esse aqui A gente vai conseguir matar Eu tinha vindo aqui antes, pessoal Daí eu fiquei meio que com pouca vida Ó, eu tomei uma bazucada do Nemesis Ele tira muita vida com essa bazuca E o ministro dela é seguidor ainda Bom Onde é que ele foi agora? Olha só Eita, quase que eu fui, hein, mano Quase que eu fui A gente vai matar ele Vamos matar Esse aqui vai ser o primeiro mito que a gente vai conseguir matar, hein Toma, Molotovkit, aí Desgraçado Quero vir me matar aqui assim agora Parece Aê Matamos o Nemesis, mano E olha só Ele dropa a bazuca dele até E olha na vida como é que ficou, cara Um de vida Puta que pariu Ah, esse aqui Esse mito aqui foi foda, hein Deu pra matar ele Vamos ver como é que é aquele interior ali Que eu fiquei Fiquei meio que interessado, hein, mano Porque no jogo original Não tem o interior E pelo visto tem como entrar aqui, ó Bom Vamos ver primeiro Os negócios aqui em volta Esses banheirizinhos Ah Aparece ali, ó Você está aqui Bom, a gente está na superfície Tem uma coisa lá embaixo Mas é claro que isso é uma brincadeira da Rockstar Porque Se a gente tentar entrar aqui com o MTA E ir embaixo da terra A gente não vai encontrar nada Mas eu estou interessado agora em ver Onde é que a gente vai Se a gente entrar aqui Olha só Ah, é um fast travel, eu acho A gente pode Aqui, ó A gente pode entrar nesse negócio aqui Que vai pra um outro lugar Vamos ver onde é que vai É, é só uns fast travel Cheguei aqui na Grove E o CJ já falou Como se estivesse começando A primeira missão do jogo, né Bom, pessoal Então acho que é isso daí Espero que vocês tenham gostado De mais um novo vídeo aí Da série GTA San Andreas Mitos e Lendas Se gostaram, por favor Não esqueçam de deixar E avaliação de vocês Me ajudem com seu joinha E com seu favorito E se inscrevam no canal aí Caso ainda não forem inscritos Certo? Pra não perderem mais nenhum vídeo Assim como eu postá-los Muito obrigado a todos Até mais Um grande abraço E fui!